o ato eu sou vlad oliver esse vídeo a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior para falar um pouco mais sobre essas características de render e render settings aqui ok vejam aqui no meu info channel eu tô com textury coordinates material id esses são mapas muito interessantes cheio de normas vejam só são mapas muito interessantes quando você vai fazer render peças aqui geometric normas enfim isso aqui é muito bacana mas eu estava no direct light neste logo abaixo aqui e falei inclusive do gi diffuse e gi non etc etc vamos explicar um pouco mais essas condições aqui acho que o ideal seria dar um store render buffer aqui fazer um compare entre o gi non e o gi ambient occlusion que são esses dois vídeos e o que eles trazem um diferente do outro basicamente aqui especialmente quando você tem o que tem daylight você precisa ter você acaba tendo sombras duras elas só não são mais duras aqui porque eu tô com um melhorar um pouco a performance aqui para tentar melhorar um pouco o acabamento vejam que melhora bastante aqui não melhora aqui porque essa imagem que está em comparação ok mas basicamente que vocês podem ver aqui o ambiente oclusion significa você ter o cálculo de ambiente oclusão e atenuar um pouco as sombras ou seja existe um cálculo de vou falar um termo velho radiosidade aqui o que significa isso significa que você tem não tem só a incidência da luz direta mas você tem uma luz rebatida aqui que faz com que é essa sombra seja um pouco atenuada em função do rebatimento dessa luz ok isto é uma coisa vamos dar um store novamente vamos sair daqui vamos vir ao defuse o que faz o defuse e defuse veja essa explicação não foi bem dada mas vou dizer que o defuse tem esse esta característica de iluminação ok da superfície tem uma luz de uma luz residual dos objetos que geram luz o que gera uma refração de luz uns nos outros e isso causa uma re iluminação do meu objeto ok é tem-se um termo muito específico para isso hoje eu devo estar cometido por o alemão alzheimer ok eu tava tentando lembrar o que que é isso aqui só que chama-se color bleeding ok é grosseiramente falando é o espalhamento da luz e por isso que ele leva o nome de di defuse vejam tudo isso aqui diz respeito apenas ao direct light aí é do vídeo anterior algumas pessoas me perguntaram mas quando que é pet tracing quando que é progressivo monte calo etc etc na verdade pet tracing e progressivo monte calo são dois renders muito mais parrudos que o direct light o direct light seria o equivalente ao scan ok ao scanline ou seja o render default aqui esse aqui é o render com firula o render com firula significa que no pet tracing já expliquei a vocês que quando a gente tiver pet tracing a gente vai ter um cálculo interno de superfícies aqui de refração ok o cálculo melhora basicamente o que acontece é eu tendo cálculos reflativos é a tendência minha luz subir ok porque a existe uma duração maior da luz aqui é uma incidência maior da luz quando ela se torna uma luz indireta e o pet tracing significa que você está fazendo o cálculo da luz indireta é somado ao ambiente oclusion etc etc coisas que já fazem o espalhamento da luz você tá fazendo um cálculo mais preciso o pm se o progresso monte calo ele ele já usa um filtro interno para te dar o acabamento de imagem eu tenho a impressão que uma imagem filtrada é uma imagem já para uma imagem final para objetos estáticos ok porque é talvez você não precise disso aqui mas uma das coisas que o pessoal da plural sai explica é que para caustic ou seja piscina cheia d'água objetos que têm superfícies que geram turbulência na luz pmc é o mais indicado ok aí vocês vão perguntar bom e então não uso direct lighting nunca depende o direct light com diffuse ou com ambiente oclusion ele simula muito bem o pet trace quando você não tá precisando de um cálculo interno aqui ou seja eles são muito similares nesta configuração aqui onde você não tá não tem vidros dentro de vidros ou coisas assim por exemplo uma garrafa exige que a a luz bate na superfície externa do vidro na interna do vidro na externa do líquido atravessa o líquido passa de novo lá por trás pelo beck é vidro interno vidro externo etc etc você tem quatro ou cinco refrações de uma vez ok num objeto cilíndrico que causa uma uma difração interessante na luz etc etc então tudo isso precisa ser melhor calculado pet tracing usa-se nisso mas o direct light faz um crise de tempo aqui muito bom ok quando você não precisa de nada disso e esse é um dos motivos pela qual você deve usar o direct light se você não tem elementos que necessitam de pet trace outra coisa muito aqui talvez eu não consiga ver mas agora pouco eu fiz um projeto profissional aqui da qual eu tinha uma mesa de vidro e fica muito clara a utilização a diferença entre o direct light e o pet trace porque no direct light você não consegue fazer a sombra a sombra do vidro adequadamente vir um objeto preto dentro imagine uma mesa um tampo de vidro ok fica tudo preto lá dentro você você precisa necessariamente usar o pet trace para que uma uma incidência de luz rebatida acenda o que tem dentro do seu do seu da sua o objeto que está contendo é que o objeto que está escuro do lado de dentro ok se você tiver um caixote você precisa você precisa ver alguma coisa dentro desse caixote você precisa de indirect light e o pet trace é mais indicado para isso ok não sei se eu tô sendo muito redundante eu acho que as pessoas adoram quando a gente fala muito faz pouco ok mas é necessário uma conceituação mais precisa do que do que esses renders fazem eu vou dizer uma coisa para vocês eu consegui entender muito melhor o render do 3ds max depois que eu aprendi as as setagens de render do octane porque ele me mostra de maneira fácil uma coisa que era quase impossível de entender na montanha de recursos que o os renders é mental ray ou v-ray tem e eles não são muito claros eles não eles não tem muita ligação entre si então você precisa mexer tudo aqui tal não sei o que o octane ele já tem uma setagem de forma setagem inicial muito boa e você só precisa fazer pequenas alterações e ajuste pequenos pequenas conformações aqui que melhoram o teu processo isto é muito bacana as duas últimas coisas que eu queria dizer para vocês aqui veja eu vou tirar o enable que é são coisas muito óbvias mas de qualquer forma veja eu vou ver aqui no direct light então no di defuse deixar no di defuse o di defuse mesmo uma das coisas óbvias aqui a gente tem uma série uma série grande de variáveis que podem ser setadas o octane nos ajuda com uma setagem básica de for muito boa a gente geralmente não precisa e mais que isso é no de fios aqui eu tenho especular glossy depth eu mostrei especular e o de fios o glosse faz a mesma coisa com o glossiness ou seja menos glossy você vai ter menos incidência aqui do do cálculo ok estudar alguma iluminação a mais aqui e uma coisa óbvia se eu venho aqui e tiro max samples aqui apesar da imagem ficar uma droga ela é uma imagem extremamente rápida de renderizar ok e você vai conforme você conforme você vai melhorando aqui o teu opa quando ele vem né veja você vai melhorando a sua qualidade ok mas melhorando o número de samples aqui se você passa para cinco mil samples você consegue ver a qualidade com que a sua imagem vai assumindo vejam detalhes que até então eu não vi eu começo a ver enfim você precisa se familiarizar com o tipo veja eu tô ainda em 1400 samples e já tô vendo o que eu preciso ver da minha imagem não precisaria mais de um render de saída que isso aqui cinco mil já é redundante ok dois mil aqui fariam perfeita 200 não dois mil aqui fariam perfeitamente o papel de render de saída aqui vejam 32 muito bem por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo com a continuidade vídeo com a continuidade destas referências de cetagem vídeo com a continuidade